Bom dia alvorecer, hoje é segunda-feira dia 13 de maio, nos é ensinado o quão importante é cultivarmos a amizade, e realmente é. Hoje quero falar sobre a amizade conosco mesmos. Você tem sido seu melhor amigo? Tem se escutado quando precisa desabafar? Tem se abraçado e acolhido quando está com fraquezas e dificuldades? Tem se dado bons conselhos? Tem sido uma companhia agradável? Mas quantos dos conselhos que damos aos outros nós realmente ouvimos e aplicamos na nossa realidade? Já falei várias vezes do quanto que muitas vezes eu precisei ser a minha própria terapeuta. E o que sempre me ajudou a me ajudar era pensar assim, se fosse uma amiga minha passando por essa situação, como eu a ajudaria? O que eu diria para ela? Quais conselhos eu forneceria? E eu começava a conversar com, entre aspas, essa amiga imaginária e parecia que tudo dava uma clareada. Às vezes, precisamos de uma cura, de um colo amigo, mas a nossa solidão e dificuldade de abertura é tão grande que precisamos fazer isso por nós mesmos. Comece a estreitar seus laços de amizade consigo mesma, a curtir mais a sua companhia, e perceber se você é uma pessoa na qual gostaria de ter por perto. Caso você possa constatar que não, o que pode fazer para mudar isso? O que aconselharia uma amiga a fazer? Você tem repertório para isso? Pode ter certeza que sim. E o bônus desse exercício é entrar em contato com a sua essência. Um recadinho. Essa é a última semana para se inscrever para a Jornada do Amor. Nós começamos no domingo, dia 19 de maio. Ficaremos juntas por 12 dias, fazendo atividades de conexão com a nossa energia e a chama do amor incondicional que nos circundam. São muitas meditações maravilhosas, banhos de ervas, para nos ajudar a nos curarmos dos nossos estados emocionais, contribuir para a cura do nosso feminino sagrado e teremos um dia todo dedicado somente ao aprendizado da amizade. É um dia lindo da jornada, inclusive. Tem mais informações no meu Instagram, arroba gabirubi underline e vai ser maravilhoso ter você fazendo parte dessa egrégora. A afirmação do dia é Eu sou a minha melhor amiga E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é da Psicosfera de Luz Vamos criar uma barreira de proteção no seu campo espiritual através dessa meditação E o cristal de conexão do dia é a Selenita para sua purificação e elevação espiritual E eu sou a Gabirubi Sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer Um beijo e até amanhã E eu sou a Gabirubi 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 Amém.